Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e no vídeo de hoje eu separei uma parada um pouco diferente, manos. Eu estou aqui com o Yoctane normalzinho, porém eu estava dando uma olhada no meu inventário, e eu percebi que eu tenho 4 Decryptors no meu inventário. O que eu vou fazer com esses 4 Decryptors? Eu irei abrir 3 caixas Triunfo, e os itens que eu ganhar nela eu irei usar para jogar uma partida Ranked, beleza? Só que, tipo assim, eu queria jogar Yoctane, né? Mas, por exemplo, se cair uma roda, um boost, e cair, por exemplo, um decalque do Dominion GT, eu terei de usar o Dominion GT, tá ligado? Mas, enfim, vamos ver no que vai dar, vamos abrir 3 caixinhas aqui usando Decryptors, e vamos ver qual item a gente ganha. Imagina eu ganhar um Black Market na alto, mano. Eu acho difícil, né? Mas, enfim, vamos lá. Use Decryptor, yes. Só foi. Só foi, mano. Nunca desconfiei. Nunca desconfiei. Vamos ver, vamos ver. Passando, 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 passando. Ah, Jäger. Tá, caiu um decalque do Jäger. Se cair outros itens neutros, eu terei de usar o Jäger. É, o Jäger não é um carro tão ruim assim, então estamos de boa. Mas esse decalque eu não gostei muito não, mano. Tem uma torre no capô do Jäger. Na moralzinha, que decalque estranho. Vamos lá, mais 2 Decryptors. Use Decryptor, yes. Não! Não, de novo, mano. Tá trolando. Tá trolando, cara. Ah, não pode ser. 2 Decryptors e o mesmo decalque duas vezes. Ah, não. Aí tá de troll, né? Aí tá de sacanation. Meu amigo. Quase caiu na roda Hypnotic. Essa roda é bonitinha, hein? Ah, olha. Olha essa roda, mano. Olha essa roda. Seria tão legal se eu ganhasse, mas eu acho que eu não vou ganhar. Se eu ganhar o Samurai, imagina. Meu amigo. Aí eu vou ter que usar o Samurai, né? Use Decryptor, yes. Vamos lá. Última Decryptor. Mas, independente do item que eu ganhar, não vou poder trocar, então, né? Vai ser ruim e bom ao mesmo tempo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma coisa boa, uma coisa boa. Domino GT. E agora? Eu ganhei 3 decalques raros. Bom, já que eu ganhei 2 decalques do Jäger, o mesmo, na verdade, eu vou colocar o Jäger aqui pra jogar Ranked. Vou criar o novo Preset. Vamos aqui de Jäger. Vamos lá, mano. Jäger. E vamos ter que colocar o nosso novo decalque. Ah, tem um pintado. Ah, tem um pintado de vermelho. Eu nem percebi que eu ganhei um pintado. Meu amigo. Vou usar o pintado, então. Não que ele seja muito mais bonito que o outro, né? Mas, enfim. Vamos fazer meu carrinho aqui. Um carrinho estilhoso. Achou partidinha. Vamos lá. Eu coloquei para procurar um V1. Então, vamos que vamos de Jäger, né? Não que seja um carro ruim. Até gosto do Jäger, mas... Hoje eu estava muito mais afim de jogar com o Octane. Mas vamos que vamos. Até que demorou um pouquinho pra achar a partida, né? Um V1, o pessoal, acho que... Joga meio... Opa! Nossa! Parecia que ia ser... Nossa, parecia que ia entrar direto lá no kickoff, mano. É, porque eu tô na grinha, né? Tô na grinha. Porque no BR, mano... Acho que é mais difícil achar um V1 ainda. Aí fica... Fica difícil, né? Errei o boost. Nossa, mano. Aí eu pedi pra tomar o gol, né? O cara tá... O cara, mano. O cara tá brabo. Nossa, o cara não sai de perto de mim, mano. Tá, ele tá querendo pegar meus boosts, só. Ok. Nossa, mano. What the fuck esse jogo? Esse cara, não tô entendendo. O gol tava livre. Até achei que ele ia voltar mais rápido. Mas beleza. 2x0, hein? É o item da Decryptor dando sorte. Sim, não ou claro? Não, eu errei a frase. Era pra falar sim, claro ou com certeza? É, eu tô uma maravilha, né? Beleza, tiramos aqui do cara. Não. Não. Aí eu tô pedindo pra perder, né, mano? Errar um gol desses é triste. Tá, o cara bicou. Vamos dominar aqui a bolinha. Ah, errei o flick. Eu só tô acertando flick de Octane ultimamente. Ok, ok. Ele foi na bola. Vim aqui no boost. O cara vai... Mano, eu tô errando... What? Eu tô errando muito boost. Só não tô errando mais que o cara é a bola, né? O cara é aterrando a bola que é uma maravilha. Eu vi que ele veio um pouco pra frente. Aí me deixou chutar, né? Ele avançou um pouquinho, aí liberou o chute. Beleza. Ah, se bem que o cara tá lagado, né? Ou ele não é... Ou ele também não é... Não é do United States. Of America. Ó o cara... Ah, bom. Ô, louco! Ô, louco! Esse foi bonito. Acertei o flickzão que eu tava querendo com o Jäger. Esse eu gostei. Nossa, mano. 4x0. Tá tão... De boa essa partida. Se eu tivesse Octane, eu não estaria ganhando. Certeza. Ok. Deu um bom bloco. Hum, não sei o que merda eu fiz agora. Ok. O cara atirou, ele vai na bala de novo? Ok, o cara... Meu! 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 Eu não tô entendendo esse cara, mano. Ah, eu trollei agora. Mano, não tô entendendo esse... Olha isso. Ah, se ele pegou o boost, eu vou ficar chateado. Acho que é bom. Ok, consegui fazer a dividida. Esse cara tá num jogo bem rápido. Olha, olha que ele... Esse cara tá... Tá jogando muito ligeiro, né? Acalma um pouco aí, filhão. Olha isso, mano. O cara tá muito... What? Ah, podia ter feito o gol, mano. Tô trolando também. Eu não tô entendendo. O cara tá muito rápido. Ele tá... Não sei se ele... Aí, nossa. Eu sabia que esse aqui ia me trollar. Hum, ok. Ele tirou bem agora. Mano, o cara tá muito desesperado. Não, esse cara... Tá muito desesperado. Olha isso, mano. What? Tô entendendo, mano. Olha isso, mano. Não, esse cara é muito aleatório. Não é possível. Esse cara tem um estilo de jogo mais... Mais aleatório que eu já vi, mano. Gol contra. Mano, what the fuck esse cara, velho? Ah, me chutou. Safed. Mano, o cara só fez sem boost, velho. O cara não deu um chute no gol. What? Vem. Ah, não. Isso foi mentira. Mas beleza. Eu não sei como que não encostou em mim. Deixa eu até rever isso. Não encostou em mim essa bola, mano? Como assim? Ah, ali deu um toquezinho no final. Beleza. Vamos lá. Ó, o ping do cara... Pelo jeito ficou de boa, né? Ok, não sei porque eu dei esse chute desnecessário. Ih, agora eu tomei, hein? Meu Deus. Não, não. Eu buguei na... Ah, não. Aí eu também... Mano, o que é esse jogo, tá ligado? Na real, nem sei se eu tocasse certo e ia ser gol. O cara tá... O cara tá muito estranho, mano. Eu não tô entendendo o jogo desse cara. Beleza. Mano, o cara tá full boost, velho. Ao invés dele ir na bola, ele foi no boost. Agora eu não entendi, realmente. Bom, 5x1. Só não perder o kickoff. Quitamos o galo, né? Beleza, ele tirou pra nós. Mano, o cara só tá comendo o boost, velho. Ele largou completamente a bola. Eu não estou compreendendo esse cara. 7x1. Hum, o chute não foi tão bom assim, mas ele errou, né? Beleza. É o Brasil e a Alemanha. Com Jäger. Agora ele quitou. É o 7x1, né? O 7x1 abala com a mente dos players. Beleza, ganhei aqui a partida do item da Decryptor, né? O item da Decryptor deu muita sorte. Meu amigo, eu juro pra vocês. Essa foi uma das partidas de x1 mais fáceis que eu já joguei. Eu não entendi o que esse cara tava fazendo. Ele tava indo full no boost e jogando rápido. Não fez muita coisa interessante no jogo, né? Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E, manas, o item da Decryptor deu sorte, né? Usei aqui o Jäger com o Decalc que eu ganhei duas vezes, né? Que é azar. Mas pelo menos ganhei a partida ranqueada, né? Se eu não ganhei nada de bom na caixa, ganhei a partida ranqueada com o item da Decryptor, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Porque não custa nada e só me ajuda, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.